Vou te botar gostoso, mordei seu pescoço, meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marrento, esse é meu marrento Dentro do meu quarto tu joga de lado e na minha cama é só no movimento Esse é meu marrento, esse é meu marrento Vou te botar gostoso, mordei seu pescoço, meu love é cachorro e sem sentimento